Olá, bom dia! Tô aqui já no estúdio conversando com os nossos participantes, queridos parceiros e convidado. O Pefão, adivinha o que você vai almoçar hoje aqui no programa? Nossa Senhora! É um prato que você gosta, um prato que pelo menos o conteúdo você gosta, eu sei. O que que é, hein, Cláudia? É do mar? É bacalhau? Não? Não. Peixe? Salmão? Tá longe. Camarão? Camarão! Adoro camarão! E salmão, ele chutou tudo, né? O que é do mar, o que não é, foi tudo. Camarão na moranga, olha que delícia! Adoro! Adoro! Bom, hoje o Luiz Otávio vai fazer pra gente lá descer com os camarão na moranga, que é um prato bem gostoso, não fica caro porque você pode fazer com os camarões menores, não é? E olha que bonito que ele fica aí com a moranga, né? Toda tostadinha lá do forno e aquela massinha com camarão. Ai, que delícia. Eu acho que muita gente quer mesmo. Bom, e eu quero saber como é que foi a primeira rodada do Brasileirão. Polêmica completa, né? Arbitragem, todo mundo reclamando da arbitragem, a Bel Ferreira reclamando do gramado. Ah, isso não é novidade. Teve um cara tão retardado que ele entrou na escadaria do Mineirão com o carro, tudo isso a gente vai mostrar, você vai ver. Mas esse daí bebeu demais, é? Ah, eu não sei o que ele fez, mas eu sei que ele tava com a mulher. E depois saiu pela escada? Ele saiu pela escada com o carro. E ficou entalado, de certo? E ficou entalado, claro. Pelo amor de Deus. Olha lá, olha lá, olha que tomba. Olha lá, ele viu a placa saída, falou assim, é por aqui, pumba. Por aqui virou, sei lá que tava manguaçada, porque o negócio tava feio. Diga lá, Leão Lobo, bom dia. São Paulo foi atropelado, né? Cala a boca, Leão. Boa. Olha, Leão, depois ficam falando que eu te trato mal, viu? Foi atropelado. Ah, exato. Tá, tudo bem, e o Palmeiras ganhou por um gol, e o Abel Ferreira reclamou. Do gramado. É verdade. É claro. Leão Lobo, vamos ao que interessa aí no teu caso, as fofocas. Vamos falar da Alane que se estapeou. Vamos falar da mãe da Alane, porque tá todo mundo perguntando sobre a mãe da Alane, né? Por que que ela tinha tanto medo da mãe, e a mãe falou. Acontece final? É, amanhã. Amanhã já? Ai, caramba. Bom, e hoje, olha os convidados que eu tenho, é um mais lindo que o outro. Todo mundo sabe que eu sou cachorreira, eu amo cachorro. E hoje nós temos filhotes aqui, mostra lá os filhotinhos. Olha que coisa mais fofa, gente. Várias raças, e nós vamos falar sobre os primeiros meses de vida de um cãozinho. Pra isso, convidamos o veterinário, o Bruno Sintra, que tá aqui no programa. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. O que é mais importante quando o cão chega em casa? Comprei um cachorrinho, ganhei um cachorrinho. Chegou na minha casa, qual a primeira observação que eu devo fazer? A gente precisa ajudar ele a se adaptar em casa, né? Em termos de necessidade, em termos de alimentação, em termos de higiene, pra facilitar o convívio e o ambiente. E uma coisa que não pode faltar, primeira coisa, além do tapete higiênico, para o bem de todos, é o quê? Eu tenho que ter um cobertorzinho, alguma coisa assim, né? Uma mantinha, frescão. A caminha é importantíssima, né? Porque nessa fase os filhotes dormem bastante. Então, um lugar confortável pra ele poder dormir, um cobertorzinho, mas o tapete higiênico é imprescindível. Tá bom! Ai, que fofos! Daqui a pouquinho, se você tiver alguma dúvida, nós vamos falar sobre os primeiros dias na vida de cão. E eu falei, falei do prato, mas não vim cumprimentar o chefe. Tudo bem? Tudo bem, como vai? Tá bonita, hein, essa moranga. E os camarões que estão dentro são menores, então não é um prato caro, né? Não, exato, exato. Dá pra você usar o camarão congelado também. Que agora tá com preço melhor, né? Isso, sim. E tá bem bonita. E esse tipo de abóbora, você encontra aquelas bem pequenas, dá pra fazer até de forma individual. Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais só pra você. Vou te contar, hein? Hoje tá gostoso por aqui, fica com a gente. Daqui a pouquinho, tem as fofocas do Leão Lobo, tudo sobre o BBB que tá aí em sua reta final. O que aconteceu com a eliminada. Nossa, tanto buchicho lá também. E, ó, hoje nós vamos falar sobre os primeiros meses de vida... Ah, não. Acredito. Só me faltava essa. Dá pra acreditar, né? Vou ter que atender. Tá, tem que atender. Alô! Oi! Tudo bem? Bom dia, Claudete. Bom dia a todos. Vou contar mais uma verdade aqui, Claudete. É? Tem gente que fala que aqueles carros 1.0 não andam muito, não. Agora o meu anda. Uma vez, 5 horas da manhã, meu avô chegou em casa me chamando pra me levar ele num velório. É. Que o compadre de João tinha morrido, o compadre dele. Gente, me leva lá, que vai sepultar, compadre, 6 horas da manhã. Quando eu olhei no relógio, 5 horas, eu falei, bora, avô. 380 quilômetros daqui lá no velório. Começou. Pode acreditar. Eu dei uma carreira tão grande do meu carro, que quando eu cheguei lá, compadre João, ainda tava vivo, Claudete. A gente teve que esperar uma horinha, o velho morrer, pra meu avô ficar por inteiro. Ah, e antes que o povo fale que eu tô mentindo, o carro foi esse aqui, ó. Eu levei meu avô pro velório de João, compadre João. Mentira! Mentiroso! Vai, é mentiroso, meu Deus do Getúlio. Ele é meu amigo, viu? Por isso que eu aguento. Mas, nossa, quando ele conta mentiramente... Ele conta cada lorota que eu vou falar o negócio pra você. Essa foi demais, hein, Getúlio? Pelo amor de Deus. Bom, como eu estava dizendo, nós vamos falar sobre os primeiros meses de vida de um cãozinho. Você quer um cãozinho, quer ser tutor, tutora de um belo cão, um gatinho, né? Hoje nós vamos falar sobre os cães. Você vai saber o que é importante, já, já. Agora, vamos pra culinária, né, Luiz Otávio? Tudo bem? Vamos começar aí? Pode começar, só pra lavar minhas mãozinhas. Ó, hoje, como eu te falei, abóbora na moranga, inicialmente... Vou pagar a conta da... Inicialmente... Voltou. A gente tá com a abóbora aqui, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer, Claudete, e pessoal, é tirar a tampa da abóbora. Com cuidado, né? Isso, com cuidado, porque ela é, sim, um pouco dura, né? Você pode ir com uma faca serrilhada também, que é mais fácil. E aí você vai fazer um círculo nela e aí cortar, certo? Aqui a gente tem sal, pimenta do reino, azeite, cebola e alho, tá? Os temperos básicos, né? Isso. E aí a gente vai colocar ele aqui dentro da abóbora. Eu vou pegar uma luva pra me ajudar aqui. Ok. Essa mesa bonita aqui foi o Luiz Otávio, quem preparou, com algumas das delícias que você pode experimentar indo ao The Circus, né? Que é um restaurante temático muito diferente do Tatuapé, que ele é o chefe. Que bolo é esse aqui? Que coisa bonita, hein? Esse é o bolo Circus. É o bolo The Circus. A gente criou ele há uns 5 anos atrás, ele tá no cardápio até hoje. Gente! Ele é sucesso de vendas no The Circus, ele é um bolo de chocolate. Ai, o que é isso aqui? Parece tão cremosinho. É um bolo de chocolate 100% com mousse de Nutella e aí ele vem uma calda de leitininho quentinha, sabe? Isso. Que o cliente joga em cima na hora da apresentação. Nossa, que horas são 11h05, agora é um cafezinho com leite esse bolo, fala sério. Ó, então passado a cebola aqui, certo? Tá. A gente vai colocar ela... Já tinha sal aqui também? Já. Já. Sal, pimenta do reino. Então, uma abóbora, né, tipo dessas, moranga, meia xícara de chá de cebola picada, dois dentes de alho picados, três colheres de sopa de azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Aí agora ela vai pro forno durante... Assim, aberta? Isso, aberta. Não cobre ela. Nem forra aqui, nada. Não. 30, 50 minutos no forno a 180 graus, ele já pré-aquecido, tá? Um forno de médio pra baixo, né? Isso. Hoje nós já temos uma aqui pronta, né? Tá. Deixa eu pegar... A luva aí pra não queimar a mão, né? Isso. Essa é a nossa abóbora já pronta. Ela, você vê que ela muda um pouco da coloração dela. Já sai com um cheirinho de tempero. Ó, como assim. Aí, Claudete, agora, com abóbora assim, você vai ver que gera um líquido dentro dela, certo? Esse líquido a gente vai reservar ele, tá? Em um ramecã, pra gente usar posteriormente no nosso molho. Pra iniciar aqui, a gente vai colocar numa frigideira quente, né? Tá. Um pouco do azeite, pra gente saltear os camarões, tá? Ok. Você separou alguns maiores pra decoração do prato, né? Pra decoração. Você pode, claro, usar o camarão fresco em toda a sua preparação, mas hoje em dia tá um pouco mais caro. Então, a gente facilita... Deixa um só pra decorar ali. Exato. Então, a gente coloca ele aqui só pra dar uma salteada, certo? Agora, eu acho abóbora recheada, moranga, bem legal, porque dá pra fazer com diversos recheios, né? Sim, sim, sim. Dá pra fazer até de frango, né? Um catupiry lá, um creme de leite. É, realmente dá. Dá pra fazer de bacalhau, dá pra fazer de carne seca. É um prato que você pode fazer com vários recheios diferentes. Aqui ele tá usando 600 gramas de camarões, quer dizer, aí alguns só pra decorar. E ele tem os menores. Então, no total, 600 gramas, uma xícara de chá de cebola picada, três dentes de alho, dois tomates picados, meia xícara de chá de passata, que é aquele polpa de tomate cozida, todo mundo sabe, ou pelo menos toda dona de casa conhece. Uma xícara de chá de caldo de legumes, uma de creme de leite, é o fresco que você usa? Não, eu usei creme de leite de caixa mesmo, normal. Tá. Uma xícara de chá de requeijão, de pote ou catupiry? Requeijão ou catupiry. Tá. Eu usei nessa receita o light, pra ficar um pouco mais leve o creme, tá? Tá certo. Salsinha, sal a gosto e pimenta dedo de moça, tá? Perfeito. Pra dar um toque. Aqui o camarão, ele não fica muito tempo, tá? É só pra ele pegar um pouco o fundo na panela, realmente. É rapidinho pra fazer, né? Isso. O nosso já está pré-cozido, né? Esse somente que foram pra saltear um pouco. Tá. Então aqui, ó, nessa mesma panela que a gente salteou os camarões, a gente vai usar pra... Ah, você só salteou um pouquinho porque os seus já estão prontos. Isso, isso. Entendi agora. Aí aqui nessa panela já, bem quente também, com esse gostinho do camarão exato, a gente vai colocar a cebola pra saltear e aqui a gente tem uma cebola inteira, tá? Que a meia cebola a gente colocou dentro do recheio. É uma xícara de chá que eu pedi de cebola. Isso. É uma cebola, então. Isso, uma cebola. Ouviram aí um... É de um filhote? Olha lá. Respondeu. Aí enquanto a abóbora, né? É um filhotinho que está aqui no programa, daqui a pouco vamos falar dos cachorrinhos. Ó, enquanto a abóbora está lá no forno, a gente coloca a cebola e o alho pra saltear. Você pode colocar também aqui a pimenta desde moça. Isso é opcional, tá? Uma não altera tanto assim. E você tirou a semente, né? Isso, você tira a semente, tira a costelinha dela e aí você coloca ela pra... A costela que o chefe fala é aquele... Branquinho, né? Branquinho. Isso. E você tira também no pimentão. Isso mesmo. Então aqui você vai saltear um pouco essa cebola até ela ficar um pouco translúcida, né? Aí já já a gente já vai adicionar também o nosso tomate, a passata e também o líquido, né? Interno da abóbora. Ah, que você tirou com esse gostinho já dela e tudo. Isso, exatamente. Porque aí você aproveita como se fosse um caldinho, né? Isso. Ah, falando em caldo também, né? Aqui nós vamos usar o caldo de camarão. Tá. Né? Mas pode usar também caldo de vegetais, tá? Caldo de legumes, né? Ou mesmo água, se você não tiver em casa, nada disso. Mas muitas vezes quando a gente vai limpar o camarão, sobra aquelas cabeças e tal. Dá pra fazer um caldo. Isso. Você coloca a cabeça com um pouco de cebola, salsão. Aliás, eu já até disse aqui pra vocês, se você fizer isso e colocar numa forminha de gelo... Nossa, é. Perfeito. É uma boa ideia, porque toda vez que você precisar, você pode ter um daqueles quadrados, né? Como se fosse uma pedra de gelo. De caldo. Exatamente. Então aqui a cebola tá vendo? Começou a ficar translúcida, tá? A gente vai entrar com o tomate. Agora me fala um pouquinho do restaurante. Como estão as coisas por lá? Graças a Deus tá excelente. O que que tá acontecendo lá? Me conta. Recentemente tivemos o dia do circo lá, né? Que foi um evento fechado, foi bem bacana. Poxa, você nem pra avisar a gente aqui. Várias atrações. Foi bem legal mesmo. As pessoas curtiram, sabe? É legal ver, conseguir tirar sorrisos assim de adultos também, né? Muito legal. Porque a gente brinca que a pessoa volta a ser um pouco de criança lá, né? Sim, lembrar, né? Exato, é muito legal. Da época em que existiam muito mais circos. Tinha um terreno, o circo tava lá. É, e aí o The Circus também, Claudete, a gente explora vários tipos de gastronomia lá, né? Justamente pra honrar com essa questão de o circo ser itinerante, né? O circo uma hora tá em algum lugar, por exemplo, no Nordeste, outra hora ele tá no Sudeste. Então, a exploração de vários tipos de cozinha... A culinária não é uma só, né? Exato. Mas tem essas delícias que lembram muito um circo. É. A pipoca doce, né? Sim. O nosso desafio principal, eu digo lá, que é justamente trazer a apresentação circense para os pratos também. Ó, esse é o caldinho da abóbora, tá? É bem pouquinho, eu acho que meio cup, já tá meio, meia xícara, né? Já está suficiente ali. Ó, então aqui você já começa a criar o fundo que você tá precisando ali no caldo, né? Os sabores do caldo. E aqui a gente vai colocar também sempre sal e pimenta do reino, tá? E ela volta pro forno? Não, aqui, é, ela só volta pro forno pra dar uma gratinada. Só pra dar uma gratinada. Isso, porque a abóbora em si já tá pronta, a polpa também, a gente vai utilizar um pouquinho da polpa. Isso é opcional, a pessoa não precisa utilizar, tá? Eu tô usando bem pouco aqui, tá? Porque o gostoso é raspar assim, é quando você servir e pegar, né? É, exatamente. A moranga também. Exatamente, exatamente. E esse é o legal do prato, porque vira ali, é um combo de três. É, eu entendo, porque essa polpa, ela acaba entrando pra engrossar um pouco, né? O molho, não é? Exato, sim, 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 exatamente. Briga no canil. Então, ó, aqui, beleza, temos o nosso fundo feito, certo? E a gente vai começar a finalização. Os camarões vão entrar por último, realmente, pra ele não ficar tão borrachudo, né? Porque se o camarão cozinha muito, ele acaba ficando muito borrachudo. Não tem que ficar gostoso, não, né? Isso. Então eu coloquei a polpa da abóbora aqui também, tá? E agora a gente vai começar a finalizar, realmente. Aí vai entrar o nosso caldo de legumes, ou caldo de camarão, ou água, né? Enquanto tá o caldinho, você vai precisar de um tempinho aí, né? Um tempinho pra... Pra incorporar tudo isso. Isso. Ou seja, vai pôr o caldo e o que mais? Isso, catupiry e o... O creme de leite. Ah, então tá, vou esperar isso. Já vai entrar tudo e isso aqui vai cozinhar durante um tempinho. Tá, entendi. Só pode ficar gostoso, né? Feito no capricho, assim. E aí a gente vai provar o tempero aqui, né? Pra ver como tá tudo. E vai deixar um tempinho pra... Vai dar uma apurada. Em casa, mais ou menos, quanto tempo? Uns 10 minutos em casa, exato. Aqui vai ser um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Mas eu vou dar esse tempinho pra você... Maravilha, gente. Nesse molhinho. Quem... O que que aconteceu aqui? Eu quero saber. O que que tá havendo? Por que que vocês estavam latindo, assim? Hã? Aconteceu alguma coisa? Deu briga? Cuidado. Olha lá, olha lá o pequenininho. Meu Deus, que coisa mais linda. Todo mundo ama, né, bichinho? Acho que não tem como não amar. Eu amo demais cachorro. Então, vocês estão em casa de cachorreira. Fiquem tranquilos, não briguem. Daqui a pouquinho vamos falar sobre vocês. E os cuidados que vocês têm que ter quando ganham, adotam ou compram um cãozinho. Hoje, o Bruno Sintra, que é veterinário, vai dar todas as dicas pra gente. Se quiser fazer pergunta, pode perguntar. Vou te contar a resposta, tá? Sobre esse assunto. E quem aí já se imaginou ganhando um milhão de reais? Oh, meu Deus, coisa boa, hein? Um milhão de reais? Ai, ai, ai. Pensa o que você faria com ele. Pense, mas acredite e venha participar do Palpite do Milhão. Isso é possível aqui na Rede TV. Ganhar um milhão de reais. Porque esse é o prêmio que você concorre quando participa do Palpite do Milhão. Dá um palpite que pode valer um milhão aos domingos, às 9 horas da noite. E tem muitos outros prêmios todos os dias da semana, nos programas premiados aqui da ETV. Imagine só, você ganhar num dia, tá assistindo lá um programa e de repente aparece um QR Code, você captura e ganha um iPhone 15. Uma geladeira última geração, TV 50 polegadas, moto de 160 cilindradas, caminhonete zero quilômetro. O que que você tá esperando pra poder realizar esses sonhos todos? Não só um milhão. Gente, é muito prêmio. Olha, eu digo sem mentir, o maior festival de prêmios da TV é o Palpite do Milhão. Dá pra imaginar você ganhar por tão pouco, gasta menos de um real por dia e pode dar o seu palpite que vale um milhão? Então acesse agora, palpitedomilhão.com.br. Para tudo que você tá fazendo, para o arroz, para o feijão, para de costurar e vai lá. Ó, palpitedomilhão.com.br. Faça sua assinatura agora, arrisque, porque só ganha quem participa. É um verdadeiro festival de prêmios, concorra a um milhão de reais e muitos outros prêmios. Vem que vale a pena. E aí, Luiz Otávio, como estamos? O camarão, né? O molho já deu uma apurada, ele tá mais, ó, mais grossinho, ele já começou a encorpar. A gente vai colocar todo o nosso camarão aqui, tá? Tá. Você vê que é bastante camarão. É. Rende, né? Rende bastante. Isso aqui, provavelmente, umas oito pessoas. Ah, comem bem. E ainda é acompanhado de arroz também, né? Faz uma salada, um arroz. Então aqui, a finalização é a nossa salsinha. Tá. E aqui o que você tem? O mussarela? Isso, o mussarela que a gente vai colocar por cima de tudo para dar uma gratinada. E a princesa, tá vendo a gente? Tá, tá. Tá vendo? Inclusive, ela fez um desenho na minha mão, eu falei, eita, vai aparecer ao vivo lá, filha. Deixa eu ver. Saiu? É, saiu um pouquinho, mas ela fez. Helena, Helena. Helena, beijos. Ela adora ver o programa. Ela fica esperando, né? É? Também vê papai aqui, né? Aqui, Claudel, só tô transferindo para um outro recipiente. A gente pode, assim, não quer abóbora, não gosta de abóbora, você pode servir assim. Sim, exatamente. Quer abóbora, adora abóbora, eu vou pôr na abóbora. Aí, vamos colocar na abóbora. Ó, aqui, eu transferi para um lugar menor, justamente para facilitar aqui na entrada da abóbora, tá? Eu não quero tirar a tua atenção, não, mas esses pirulitos vendem bem lá? Vendem, acredita? Porque eles são tão lindos, não? As crianças ficam muito... Você vê uma coisa assim que não sai de moda, né? Sim, é, ele é bem vintage, né? É, é muito. Olha esse daqui, no formato de árvore, acho que é, né? É, é bem legal. Olha que lindo, gente. Esses pirulitos são de um fabricante bem bacana, nosso parceiro. Muito lindo, sim. É, parceira há anos já lá. É, e para decorar mesmo de festa infantil, uma dica aí. Ó, aqui, agora a gente não economiza na mussarela. Porque o legal é ele escorrer por cima dessa casquinha aí, né? Isso, formar aquela crostinha de queijo em volta da abóbora. É até legal que depois que ele vai esvaziando, você corta a abóbora também, come junto, é bem legal. Aí, isso aqui a gente vai mandar para... Nós estamos ao vivo, põe lá no forno quando estiver pronto, você me chama, pode ser? Perfeito, perfeito. Tá bom? Aí eu volto aqui. Mas, pode já me passar seu Instagram, porque se as pessoas terem dúvida, já podem entrar lá. Chefe Luiz Oliveira, chefe Luiz Oliveira e o do The Circus é The Circus Body Kitchen. Tá, tá aí no vídeo, né? Já deve ter aparecido. Então, você coloca lá que a gente já vai. Bom, e vocês? Agora vamos falar sobre vocês, hein? Eita, é legal a vida de cachorro, não é? É? Você sabe que eu tenho até informações aqui de como isso aconteceu, porque acredita-se que os primeiros cães de estimação tenham evoluído dos lobos, sabia? Eles sentiam assim, uxa, estou mordendo meu dedo. Eles sentiam o cheiro da comida nos acampamentos e aí eles iam até o local e o bicho passou a se aventurar por ali tanto e tanto, que é considerado, né? Melhor amigo do homem hoje, não o próprio lobo, mas foi o desenvolvimento através do lobo. Um estudo do Crick Institute de Londres, baseado em amostras de DNA, apontou que a domesticação aconteceu há 11 mil anos, gente, num período conhecido como Era do Gelo. E de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o Brasil contabiliza mais de 130 milhões hoje de bichos de estimação. A primeira posição do ranking, adivinha, é ocupada pelos cães. 58 milhões deles espalhados pelos lares de todo o país. Quem gosta de pet sabe da importância de tratar bem um bicho, né? Um gato, seja o bicho que você escolher, uma tartaruguinha, mas tratar bem, levar ao veterinário, né? Cuidar principalmente com muito, muito de pet e com muito carinho e respeito nos primeiros meses de vida. É por isso que hoje nós estamos recebendo aqui no programa o veterinário que vai nos falar, é o Bruno Sintra, sobre como cuidar desses bichinhos nos primeiros meses de vida. Hoje nós temos aqui, eu quero agradecer ao Encrenquinhas, né? Arroba Encrenquinhas, underline oficial, que tem um canil, vende esses cãezinhos. Mas uma coisa muito legal que eu sei, o Encrenquinha, Bruno, ele só vende com 60 dias, né? Que é uma idade que pode, o cão pode ser oferecido à venda ou à doação. E com todas as vacinas já. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Existe uma lei em São Paulo que regulamenta a venda de cães hoje, né? E ele tem que ter mínimo de 60 dias, porque quando já houve o desmame do filhotinho, ele já está se alimentando com ração, já tomou as primeiras doses de vacina, já pode ser inserido na residência dos novos tutores com uma qualidade maior, né? Uma facilidade de adaptação maior nessa idade. Quais são as primeiras vacinas que ele toma assim que nasce? Lá na Encrenquinhas, a gente dá a primeira vacina com 28 dias de vida, a vacina PUP. Depois, aos 45 dias de vida, toma a primeira dose de múltipla, né? Que são aquelas que protegem contra as doenças virais. Vamos lá pra perto deles, então? Porque aí a gente vai mostrando e vai falando. As vacinas são as mesmas independente de raça. Sim, independente. É por fase de vida do filhote. Certo. A cada 21 dias, ele toma uma dose de vacina, aí acompanha a segunda dose, por exemplo, com vacina de gripe, a terceira dose com vacina de giardia, até tomar a de raiva. Depois da de raiva, aí eles estão liberados pra passeio na rua. Só depois disso, isso acontece mais ou menos com que idade? Em torno de 4 meses e meio. Antes disso, é perigoso sair com um cãozinho? É, na verdade, antes disso, eles têm muito risco de contatos com cães que podem estar com alguma doença. E essas doenças, elas são transmitidas pelo ar. Então, o risco sempre vai existir. Aí é melhor ficar em casa até terminar essa imunização. Eu te perguntei logo na abertura do programa, o que eu preciso pra quando esse cãozinho chega na minha casa? As primeiras coisas necessárias e as primeiras atitudes a serem tomadas? É, a primeira coisa, a mais importante, óbvio, é receber a instrução de um veterinário pra saber como que a gente vai fazer essa adaptação em casa. Mas ele vai falar sobre vermifugação, o que vai ser feito, o protocolo vacinal. Ao chegar em casa, a gente precisa saber qual alimentação que ele tá comendo, né? Então, normalmente, a raçãozinha, se ele tá tomando algum suplemento, algum outro tipo de antipulga, por exemplo, isso é recomendado também aplicar periodicamente. E a caminha, os potinhos, um desinfetante específico pra pet, né? Que hoje tem muitos no mercado, né? E as caminhas, as brincadeiras. E é verdade que eles não gostam de fazer as suas necessidades perto de onde tomam água ou comem? Exatamente. Pelo menos um metro e meio de distância. Isso é importante deixar, até porque nessa fase eles estão identificando cheiros e situações. Então, é importante estar separado pra que ele não confunda a alimentação com as necessidades também. Agora, Bruno, como eu faço em relação à alimentação? Eu, por exemplo, tenho cães e adotei a alimentação caseira, desde o início, com supervisão de veterinário lógico para os suplementos necessários e tal. O cão que só come ração, a ração deve ser oferecida assim que ele chega em casa? Porque eu disse, mãe, me acabou. Deixa eu pegar esse pequeno aqui, que ele tá no chororó. Vem cá, vem. Aliás, depois eu vou falar sobre ele, porque é um pudor vermelho, o red, né? É, red. Olha que bonitinho, gente. Ele é vermelhinho. E é um pudor, coisa mais linda. Mas me fala. Alimentação, sim. É assim que chega em casa. Filhote, na verdade, não pode ficar muito tempo sem comer. Então, até uns seis meses de vida, ele vai comer quatro vezes ao dia. Depois vai mudando pra três vezes ao dia, até ficar duas vezes ao dia. O filhotinho tem que estar se alimentando mais vezes. Existem rações específicas pra eles. Específica pra faixa etária, muitas pra raça específica também. Então, tem uma ração específica pra pudor, uma ração específica pra espitos alemão. Também tem essa divisão. Agora, um pouco sobre o comportamento do cão. Por exemplo, se eu comprar um pudor como esse que eu tenho aqui, esse é o Kiko. O nome dele é fácil, eu decorei. Que é o pudor vermelho. Agora, você tá bem? Tá? Quer dar beijinho? Agora, você não tá chorando, né? Porque ele tava lá, tava num chororó. O que eu tenho que ter em mente? Qual é o comportamento do pudor? O que eu tenho que fazer pra ele ser bem acolhido e se sentir bem psicologicamente falando também? É, o pudor é muito brincalhão, né? É a segunda raça mais inteligente que existe. Então, a gente precisa sempre propor brincadeiras. Muitos brinquedos interativos também existem, né? Pra ele buscar comida embaixo de algum potinho, pra achar alguma outra situação. E muito carinho, né? Óbvio, pudor é uma raça que gosta muito dessa interação com o ser humano. Tem muita gente que trabalha o dia todo e mesmo assim tem um cachorro. É fácil se arrepender, mas não dá pra você adotar ou comprar ou aceitar uma doação de alguém, né? Alguém que te dê um filhote de presente sem pensar. Porque isso faz o cachorro sofrer psicologicamente muito, né? Ele se sente rejeitado. Quando você pega um cão, fica na tua casa algum tempo e depois você passa pra terceiros. É um trauma psicológico que não é nada agradável, né? Você fez xixi em mim? Não acredito. Olha lá que danado. Pois é, Gabriel. Já tinha pago a minha roupa? Levei... Olha! Poxa vida, confiei tanto em você. E agora tá... Agora tá aliviado, querido, tá? Pode voltar pro seu cantinho, não vai chorar? Não? Olha, mandou ver em mim. Eu senti um quentinho aqui. Falei, peraí, esse cachorrinho tá confortável demais. Eu não vou te pôr lá porque você fez xixi, não é recriminando, não. Mas me fala, porque isso é uma judiação, né? Desculpem, mas agora eu não tenho outra roupa. Vai assim, tá? É, na verdade, pra eles cria esse trauma muito grande, né? E pra acontecer a socialização novamente, demora um pouco mais de tempo e vai precisar ter um pouco mais de paciência com isso. E se essa pessoa, esse casal, trabalha o dia todo, o cão ficar sozinho não é ruim pra ele? Porque hoje existem creches pra cachorro. O que você, como veterinária, aconselharia? É, na verdade, ficar sozinho nunca seria uma boa opção, né? O legal, hoje existem creches, daycares, é um nome apropriado pro mercado que a gente utiliza. Então, passar três vezes por semana ou o ideal é que ele tenha sempre uma outra companhia. Então, ter dois pets ao invés de um pra ficar sozinho. É melhor. É melhor. Agora, me fala rapidamente sobre as raças. Eu peguei o Poodle, aqui é Yorkshire, né? Yorkshire. Aqui, ó, no meio. Esse é o Beaver Terrier. É um descendente do Yorkshire, também, muito parecido. Aí nós temos aqui, Spitz Alemão. Pega lá pra mim. Essa tá dormindo. Essa ou esse? Esse. É o Beaver Terrier, também. É um descendente do Yorkshire, só que ele tem a coloração branca. Todos esses já estão em idade de adoção. Sim. Ali. Aqui, Bulldog francês. Esse, que idade ele tem? Ele tá com quase quatro meses. Esse? Vai fazer quatro meses. Essa vai fazer três. Três meses e esse quatro. Olha o tamanho. Então, já dá pra você imaginar o tamanho que o cão vai ficar. Qual o mais indicado desses todos... Ah, esse daqui tá tão quietinho, tadinho, tá triste. É, de todos esses cães... Qual... Vem cá, espuleta. Vem cá, espuleta. Qual o mais indicado pra apartamento? Vem cá. Aqui, na verdade, praticamente todos são muito indicados pra apartamento, né? A gente vai ter, na verdade, o Border Collie, que seria o menos indicado, por ser um cachorro um pouco mais ativo. Mas se dá muito bem com criança, né? Se dá muito bem com criança. Ele seria indicado pra apartamento caso as pessoas da casa tenham uma rotina mais ativa. Então, de passeios, pessoas que fazem suas caminhadas, suas corridas na rua, essas coisas, pra Border Collie teria que gastar mais energia. E esse daqui, ele é lindo, ele tem um olho clarinho, vocês viram? Bruno, quais as outras orientações você passa, então, para o nosso público, daqueles que querem cuidar bem e precisam cuidar bem, serem tutores com responsabilidade dos cães nos primeiros meses de vida? Vitaminas... Existem vitaminas, existem suplementos, até pra melhorar parte cognitiva, pra auxiliar no desenvolvimento e amadurecimento dos conhecimentos das coisas da casa, né? Então, como fazer as necessidades no lugar certo. Existem suplementos que facilitam esse entendimento do PET. Então, isso é muito legal. Acompanhar as vacinas com veterinário a cada 21 dias, a cada 30 dias no máximo. E dá muito amor e carinho pra eles. É isso, né? Um beijo pra você, muito obrigada. Seu Instagram? Em Crenquinhas Underline Oficial. Tá bom, muito obrigada pela presença. Pela presença de vocês, agora, será que eu tô correndo risco? Porque, normalmente, quando vocês sentem um cheirinho e cachorro tem, né, um olfato maravilhoso, vocês vão lá no mesmo lugar e pimbar. De novo. Você não vai pimbar em mim, né? Que eu vou levar você pra passear, posso? Esse aí tá quase dormindo já. Tá, não, então não vai fazer nada, né? Vem comigo. Obrigada, Bruno. Oi, pessoal, estamos de volta. Mostra eu aqui primeiro, peraí, antes da moranga. Isso. Gostou da minha roupa hoje? Sim. Tapei aqui, agora não tá nem parecendo, né, Leão? Bom, agora a moranga. Luiz Otávio, obrigada. A moranga tá prontinha. Olha lá, Leão. Nossa, o moço pronto e bem bonito. Não, mostra o que ele tá fazendo, gente. Não, não é essa que eu quero que mostre. É a verdadeira, que saiu do forno agora. Isso. Vai lá. É essa imagem que eu quero, do chefe finalizando. Aí, essa saiu do forno, pra mostrar que não é mentira, né? Obrigada, querido. A gente tirou do forno agora, lembra? Do queijinho derretido, olha como fica lindo. Desculpa. Devo confessar que eu tô com uma tosse. Bom, e teve uma briga na festa de aniversário da filhinha da Vitube, né? Gastou 10 milhões de reais pra fazer a festa e tal, e contratou aquela cantora, a... Como é que chama do forró lá, né? Manu Batidão. Manu Batidão. E aconteceu lá a maior confusão, porque ela chegou. Acabava a festa às 19 horas no resort, ela chegou às 19h30 pra fazer o show. Ah, que legal. Isso que foi o problema do voo e tal. Mas a Vitube ficou bem chateada com ela, olhou com uma cara bem fechada pra ela, só falou boa noite e tal. E ela fez só meia hora de show, e aí a Vitube explicou que era que eu vi joia. Quantos anos tá fazendo a filha dela? 15, 17? Um aninho, um aninho. Ah, Batidão com um aninho, minha filha. Pelo amor de Deus. Chama o Mickey na próxima. Tchau, querido. Dignidade já, tchau.